Boa noite com Jesus. Falar que eu fiz a unha, tá, pastora? Pra vir pra cá. Cheguei do plantão hoje de manhã, mas fiz a unha antes do plantão. Falar pra vocês que eu tô 17 anos na polícia, 10 como delegada, estava agora, passei por quase 3 anos de delegacia das mulheres, e por fatos, né, no final, se sobrar tempo, eu explico pra vocês, por lutas dentro da profissão, acabei sendo transferida contra a minha vontade pra delegacia de homicídios. Hoje, tô na delegacia de homicídios aqui da Barra, atento toda a capital do Rio de Janeiro, e me colocaram na função de rua, que meus policiais falam assim, a doutora é igual a homem, eu não, menos. Eu sou mulher. Então, hoje eu trabalho no serviço de rua, sou a única mulher que trabalha nesse tipo de serviço hoje na polícia civil. Então, Deus tem me capacitado num desafio, né, porque é serviço de rua, andar em comunidade, em operação, policial, o tempo todo, andando de blindada, realmente é uma superação. Mas toda vez que vem o medo, que o medo vem, às vezes, né, tá aqui o meu marido, que falou que se eu não apresentasse ele, ele ia embora, ele também é policial civil, do anti-sequestre, minha filha Gabi, e minha amiga Sabrina. Obrigada por vocês terem vindo. Então, toda vez que vem o medo, porque eu tenho a minha família, aí vem alguém do nada com uma palavra de Deus me confortando, falando, não precisa ficar com medo que o Senhor está contigo. Eu trouxe uma apresentação, tá aí? Para facilitar. Hoje é aniversário, né, da Lei Maria da Penha. E falar para vocês, que é hoje, coincidiu, né, pastora? Sem querer. e falar que a lei é muito efetiva. Pode passar. Tudo começou, pastora, vai me dando o tempo. Tudo começou com a Maria da Penha. Ela foi vítima de violência doméstica com o marido e lutou muito, porque antigamente a lei terminava em cesta básica. Era a Lei 1999 e tudo terminava em cesta básica. Ela chegou a... Pode passar? Ah, melhor. Como é que passa? Tá, obrigada. Aí, aponta para cá? Ah, tá. Quer ir passando para mim? Então, tudo começou com ela, porque ela chegou ao ponto de ficar paraplégica e não ter nada resolvido. Então, o Brasil foi obrigado a editar uma lei que melhor protegesse a mulher. E para falar para vocês que a lei é de 2006 e que com o passar do tempo ela vem se aprimorando. Os entendimentos jurisprudenciais, os entendimentos dos juízes vêm aprimorando a aplicação da lei. Pode passar. Por favor. Então, o que mudou? Pode passar? Antigamente era comum homem batendo a mulher pagava cesta básica que hoje em dia é cerca de 300, 400 reais dependendo do homem até menos e era liberado. Hoje não. Hoje está proibido por lei a condenação em cesta básica e passou a abranger vários tipos de violência. inclusive a violência psicológica. Nas delegacias não é muito comum a questão de violência psicológica mas eu quando estive agora há pouco tempo como titular da DEAN que é a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher de toda a Zona Oeste eu peguei um caso mas me tiraram antes para trabalhar justamente a questão da violência psicológica onde uma mulher eu tinha laudos médicos em que comprovava que essa mulher tinha com o passar do tempo estava sendo vítima do marido daquele agressor psicologicamente então eu ia comprovar para o base de laudo mas eu fui transferida e o inquérito ficou para outra colega. Pode passar? Então o que é violência doméstica? Pode passar? É qualquer violência no âmbito familiar. Só o que a gente entende? Não precisa só ser no âmbito familiar por exemplo engloba a relação de namorados já é tratado como violência doméstica inclusive é muito importante o caso do ex a violência doméstica o ex-marido o ex-namorado está ameaçando está perturbando em ligações também é englobado pela lei da violência doméstica e quando a lei foi criada foi deixado bem claro que não dependia de orientação sexual que a lei era aplicada mesmo em caso de uma relação homoafetiva só que com a evolução dos entendimentos dos juízes foi verificado porque a lei existe para proteger a mulher por uma questão porque a mulher é mais vulnerável é mais vamos dizer mais fraca fraca entre aspas tá gente nós não somos é visto como mais vulnerável vulgamente falando mais fraca na relação e numa relação homoafetiva por exemplo mulher com mulher são iguais então os juízes não estão mais aplicando nesse tipo de relação pode passar e quando chega na delegacia o que que na delegacia das mulheres é atendido por uma delegada mulher não existe delegado homem como é que é atendimento numa delegacia quando chega a primeira coisa que a gente vê receber o atendimento médico que não adianta tem muitas mulheres que vão à delegacia sangrando então a primeira coisa a gente preza pela vida da mulher pela integridade física dela então a gente pega providencia o socorro médico depois do socorro médico eles tomam o termo de declaração e encaminham essa mulher para o IML onde ela faz o exame de corpo de delito que é onde o perito vai num papel que se chama de laudo atestar tudo o que ela sofreu todas as lesões e também tem casos em que a mulher não consegue voltar para casa então é oferecido abrigo essa mulher mas eu não vi em três anos eu não vi nenhuma mulher querendo ir para abrigo porque nesse abrigo a mulher não pode nem voltar a trabalhar a mulher vai com seus filhos a mulher também não pode ser dependente química ela não pode ser viciada em drogas porque tem uma tem uma conduta diferente porque o abrigo quando a mulher vai para esse abrigo ela não pode sair mais nem para trabalhar e uma pessoa viciada em drogas não consegue ficar nesse abrigo então isso é de acordo com o estudo da equipe multidisciplinar do juizado especial de violência doméstica em que as psicólogas assistentes sociais nos orientam nesse sentido mas para a mulher ah doutora eu quero ir para um abrigo eu coloco para conversar com assistente social do fórum não sou eu que decido esse abrigo para vocês terem ideia eu não faço a mínima ideia onde se localiza nem a juíza do juizado de violência doméstica é uma coisa resolvida entre a mulher e assistente social da equipe do juizado então por isso que é altamente sigiloso esse abrigo por isso que tem todos esses requisitos aí o que acontece na prática a mulher trabalha hoje em dia não tem condições de largar o emprego que depois vai passar um tempo a situação vai se estabilizar com os meios legais como é que vai arrumar outro emprego está muito difícil então o que as mulheres têm feito elas falam olha doutora eu tenho a casa de um parente longe tem como me ajudar então a gente pega e leva a mulher até a casa desse parente ela meio que se esconde durante o tempo até as coisas serem resolvidas e também tem que a gente a gente também acompanha a mulher para retirar as pertences por quê? muita teve um caso na ADN Nova Iguaçu que eu também fui titular de lá na Baixada em que a mulher chegou sem óculos doutora eu saí corrida de casa imagina a gente que usa óculos e fica sem óculos desesperador doutora não consegui trazer um documento e o principal meu óculos não enxergo nada e o homem lá na casa travando tudo não tem problema isso está previsto na lei a delegacia disponibiliza uma equipe para ir com aquela mulher para ir lá pegar os pertences pessoais dela para a gente tomar as outras providências pode passar por favor pode passar até completar isso boa então o que foi de mais importante na lei Maria da Penha foram as medidas protetivas de urgência quem aqui já ouviu falar em medida protetiva? todo mundo né é muito importante vamos falar sobre elas porque o descumprimento de medida protetiva hoje a partir de 2018 passou a ser crime porque antigamente o homem descumpria e o juiz decretava uma prisão preventiva mas para o juiz decretar uma prisão preventiva existem outros requisitos então o que que acontecia? o descumprimento de toda protetiva passava e não acontecia nada dependendo do caso então hoje além da possibilidade se descumprir além da possibilidade daquele homem responder todo o processo preso ele também vai responder por um crime de descumprimento de medida protetiva e o que que começou a acontecer? que é muito comum a mulher chega olha tem a medida protetiva de afastamento do homem do lar só que ele está lá aí o que que aconteceu? a autoridade policial mandava a equipe lá a equipe ia lá pegava o homem na casa onde ele tinha sido afastado pelo juiz e não podia fazer nada eu tinha que representar pela prisão preventiva até o juiz analisar e tal mas o homem estava lá e a mulher a mulher que vai ser prejudicada nisso tudo então por isso que surgiu esse crime e o que que passou a acontecer? com esse crime pena alta não cabe fiança pela autoridade policial nós começamos a efetuar a prisão em flagrante então facilitou muito a vida dos delegados porque a gente vai lá na casa ó filhinho está descumprindo está aí já tem a ciência da medida protetiva não poderia estar aí está preso então aí é uma foi como eu falei a lei vem passando tempos em tempos vem melhorando cada vez mais vem sendo mais efetiva e falar para vocês funciona funciona então aí a mulher chega na delegacia e fala olha doutora eu não tenho como fazer nada contra ele porque eu sempre fui dependente dele já estou com mais de 50 anos não tem como me sustentar e como é que eu vou fazer um registro contra ele como é que eu vou viver porque ele vai vai sair de casa vai ficar com raiva e não vai pagar nem mais a minha comida não vai pagar luz não vai pagar água hoje em dia né com as medidas protetivas uma delas o que que o juiz faz? defere os alimentos uns alimentos provisórios é um alimento deferido de maneira rápida justamente para essa mulher ter condições de denunciar aquele agressor porque ele vai ser obrigado a pagar uma pensão para aquela mulher outra medida protetiva que é muito comum todo mundo já deve saber né de aproximação aí o juiz defere olha não pode chegar a 300 a 500 metros da vítima ou a proibição de contato principalmente ver o whatsapp não adianta nada né ah não pode chegar perto mas em contrapartida está perturbando pelo whatsapp ameaçando pelo whatsapp ou então está indo no trabalho perturbar que é o crime de perturbação da tranquilidade então isso tudo são as medidas protetivas suspensão de visita isso tudo o que que é importante dizer as medidas protetivas quando a mulher chega e fala para a autoridade policial para a delegada a delegada fala qual a senhora acha que necessita não eu quero essa essa e essa o delegado tem 48 horas para enviar para o juiz e o juiz tem mais 48 horas para decidir sobre as medidas protetivas só que a gente pensa pô são quatro dias né é muito tempo para quem está que tem casos que às vezes eu fazia flagrante só para não liberar o homem porque eu via vai matar a mulher hoje eu trabalho na outra ponta né no homicídio eu vejo o final da história e mata mesmo então existe no tribunal de justiça aqui no rio eles criaram o projeto violeta o que que é essas medidas protetivas são deferidas em apenas quatro horas chega na autoridade policial a gente envia tudo por e-mail em 24 horas eles tem uma viatura para pegar a mulher na delegacia aí lá já resolve questão de abrigo é tudo muito rápido muito ágil mesmo então assim aqui na capital as coisas funcionam agora a orientação é que procure uma delegacia especializada em atendimento a mulher nós somos 14 delegacias em todo o estado do Rio de Janeiro então se for uma delegacia comum o policial lá não tem a mesma sensibilidade do policial da delegacia da mulher que realmente lá o tratamento é diferenciado pode passar por favor pode passar que eu já expliquei estou correndo para não ser chata com vocês o Sérgio está falando assim para mim pastora pode passar ah muito importante crime de lesão corporal antigamente eu até fui muito né abri o coração para vocês né estou na minha igreja e muito eu esqueci de me apresentar né o principal eu sou líder de célula quídeos meu marido é líder de célula eu sou líder de célula quídeos e trabalho também no quídeos na salinha de 5 anos por isso que é boa noite com Jesus né é igual no quídeos a gente faz é pois é não expliquei então antigamente para a gente prender o homem a gente necessitava da autorização da mulher no crime de lesão corporal mulher ficava toda arrebentada desculpa o termo destruída e falava né por uma pressão psicológica porque essas ocorrências são muito complexas porque envolve filho família vergonha medo dependência física dependência psicológica então uma complexidade complicada então aquela mulher por algum motivo falava olha toda arrebentada eu não quero prosseguir vocês viram no final do ano da virada do ano o caso do foi o motivo que me tiraram da Dean que eu prendi que eu prendi o filho do vereador do presidente da câmara dos vereadores ele acabou com a mulher a mulher foi parando o CTI a cara destruída e a mulher chegou na delegacia e ficou com raiva de mim falou eu não quero registrar eu falei minha senhora não tenho o que querer denunciaram e a partir desse momento eu tomando conhecimento eu sou obrigada a registrar e tomar providência então eu fui no plantão judiciário pedi a prisão dele aos trancos e barrancos foi deferida porque são muitas coisas envolvidas tudo bem depois eu fui transferida mas assim eu fiquei com a minha consciência tranquila a gente tem que fazer nosso trabalho correto para Deus abençoar e tudo na permissão de Deus se Deus permitiu amém a gente me aqui vou lá para onde me colocar e isso acontece muito então por exemplo a vizinha que vocês ouvem isso é comum lá no meu condomínio é um condomínio bom já soube de vizinho né Sérgio que teve que sair em ambulância do corpo de bombeiros porque constantemente era agredida pelo marido e ninguém fazia nada o que vocês vão fazer? briga de marido e mulher ninguém mete a colher? não, mete sim mete sim tem o diz que mulher que é 183 e o diz que denúncia 2253 1177 é só pegar e denunciar porque a autoridade é obrigada a tomar uma providência e esse 183 não, é diz que 180 desculpa o diz que 180 cria um processo no ministério público que vai direto para a delegacia e os delegados tem que dar conta e responder para o promotor então tem que diligenciar não tem jeito então assim liga o diz que mulher 180 e denuncia na DNA West eu peguei caso de um senhorzinho muito velhinho veio um diz que 180 contra ele e uma senhora muito velhinha ela era vítima dele há séculos o velhinho tinha até arma falei meu senhor eu vou ter que prender o senhor pela posse legal da arma de fogo que é comum da DNA o homem tem uma arma irregular em casa caso de prisão e flagrante e vou prender muito velhinho tipo quase 90 anos e a velhinha falava não doutora ele é ótimo e todas as testemunhas aí vem as testemunhas que aí perde o medo aí vem não doutora ele bate nela há anos e ninguém fazia nada mas foi através da denúncia pelo diz que 180 que eu pude ir lá ver eu tomei conhecimento então olha como é importante então briga de marido e mulher a gente mete a colher sim pode passar é e o feminicídio que é hoje é o que eu trabalho né apesar que eu peguei uma situação inversa que a mulher matou o homem de tanto apanhar desespero mas aí o que a gente tem que ter consciência não deixar chegar nesse ponto porque chegar ao ponto foi até agora essa semana na comunidade do Rio das Pedras da mulher matar o marido no desespero mas o desespero dela toda aquela violência que ela sofreu que ela estava certa a partir do momento que ela toma essa né tem essa reação nem falo desproporcional que a gente não sabe o que aconteceu certo mas ela foi presa em flagrante então pra que deixar chegar nesse ponto se a lei vocês estão vendo que a lei dá várias oportunidades pra mulher por que deixar chegar ao ponto ou deixar chegar ao ponto do marido matar não pode deixar não pode porque esse negócio é muito sério então o feminicídio foi também uma novidade da lei né legislativa em que aumentou a pena do homicídio passou a ser qualificado quando envolver questões de violência doméstica pode passar e agora a gente entra eu fiz um apanhado dos crimes mais comuns pra vocês terem ideia das situações se é crime ou não que a gente fica muito na dúvida será que é crime? então aqui são os crimes mais comuns que a gente vê no dia a dia pode passar? pode passar? os maus tratos vocês viram agora no foi final de semana? foi final de semana no caso da menina? foi comigo aquela menina tá sendo vítima de maus tratos eu prendi o pai e a madrasta no homicídio qualificado pela tortura mas a notícia é que ela desde dezembro de 2018 ela vem sendo vítima de nem chegou a maus tratos eu coloquei tortura porque tudo era por um castigo então já vai pra tortura a menina tinha lesão tinha várias o corpo completamente lesionado de várias as lesões de várias idades que a gente chama né vamos dizer com várias fases de cicatrização sim eu não vou falar mais porque o repórter até falou assim não doutora para porque está chocando o pessoal não vai conseguir nem almoçar durante o RJ1 então não vou nem falar mais porque assim foi o pior caso que eu peguei na minha vida policial a lesão corporal que é o mais comum vocês veem a pena foi aumentada hoje em dia lesão corporal já é de cara responde inquérito policial então a gente tem que ter muita responsabilidade porque tem as mulheres também que inventam por exemplo se o homem for da segurança privada ele precisa renovar a ata eu acredito que seja de dois em dois anos na polícia federal se tiver respondendo inquérito de Maria da Penha não consegue renovar a ata vai ficar desempregado não consegue mesmo até o eu peguei o caso do extra vocês viram do segurança foi comigo também eu peguei esse caso e o segurança que asfixiou aquele rapaz o consumidor no mercado ele tinha uma passagem para Maria da Penha a ata dele já deveria ter sido caçada só foi caçada quando eu comuniquei à polícia federal foi caçada na mesma hora então temos que ter responsabilidade a pena é alta é inquérito e acaba se demola é preso é isso que acontece mas durante o inquérito policial eu também já outei algumas mulheres por denunciação caluniosa que a pena também é bem alta que é quando a mulher inventa fato que não existiu então por isso é um inquérito policial tudo é investigado tudo é esclarecido pode passar por favor a ameaça agora eu pergunto a vocês como é que eu vou provar uma ameaça que acontece dentro de casa só está o homem ou mulher ou então o homem até liga liga pro telefone pode gravar mas ameaça dentro de casa o que a gente faz e muitas mulheres não vão à delegacia porque falam assim como é que eu vou provar que ele me ameaçou mas aí o que a gente pede olha só você não tem amiga parente que possa ouvir falar pra gente que ele já tem um comportamento agressivo então a gente usa essas testemunhas que a gente chama de indireta pra provar o perfil o perfil agressivo violento daquele autor e dar credibilidade ainda mais a voz da mulher porque chegou na delegacia das mulheres a voz da mulher tem credibilidade a princípio tudo é verdade que ela está falando vai ser investigado mas aquilo tem alta credibilidade por isso que tem que ter responsabilidade que às vezes só que a palavra da mulher a gente já representa pra uma prisão e o juiz dá porque tem que proteger a mulher a finalidade da lei é proteção da mulher pode passar o estupro que pode eu trago aqui porque muita eu na zona oeste peguei muito fiquei impressionada como a zona oeste é violenta muito caso de marido e mulher marido e esposa em que o marido obrigava a manter a relação sexual é caso de estupro ah é direito do marido não o corpo é nosso a gente faz o que quiser vai ser na nossa hora do jeito que a gente quiser então peguei eu fiquei impressionada como na zona oeste tem essa cultura machista de que nós as mulheres são propriedades literalmente dos homens e não é isso e uma relação sexual não consentida é estupro e vem certinho no laudo vem no laudo de exame corpo de delito dá pra perceber o perito consegue descrever que deixa vestígios de violência nesse caso nesse tipo de crime pode passar o carcere privado isso é até foto de um caso que teve em São Paulo até essa menina do que eu prendi esse final de semana a criança ficava em carcere privado chegou um ponto que ela estava tão lesionada em que ela não podia o pai e a madrasta mantinha a menina presa dentro de casa acredito agora as investigações vão mostrar até presa por uma algema numa cadeira num dos quartos lá dentro da comunidade do Lins então de alguma maneira cercear a liberdade de uma mulher uma vez na The West eu também peguei um caso de um policial militar que prendeu a mulher dentro de casa aí chegou a notícia prendeu a mulher dentro de casa já é o caos envolvendo o policial militar pronto dobrou o caos fomos lá o que que acontecia aquela mulher estava com problema psicológico estava dando todos os parentes me confirmaram a notícia chegou que o policial militar estava praticando cárcere só que a mulher estava com problema psicológico que ela surtava falei gente e a mulher estava surtada não deixava sair senão ela ia fazer uma besteira desaparecer então assim aquele inquérito eu pedi arquivamento por isso que eu estou falando tudo é investigado chega é muito interessante que a notícia chega de um jeito e depois a gente vê que aconteceu de outra maneira geralmente até pior mas nesse caso a situação o policial até agiu de maneira correta falei olha nós ajudamos a encaminhar a mulher a um tratamento psicológico e tudo mas a princípio ele agiu em legítima defesa dela mesma pode passar a aquação no curso do processo muito 10 minutos tá já estou acabando a aquação no curso do processo é muito comum vocês já ouviram falar alguma amiga né fala assim que não o meu marido ligou para mim falar geralmente não é marido não é sogra a sogra que liga para a nora que é vítima e fala assim olha tira essa ocorrência senão você vai ver só isso é a aquação do curso do processo gente isso é seríssimo olha a pena alta de até 4 anos de prisão é caso de prisão preventiva então um caso que eu peguei na Oeste que a mulher indo prestar depoimento comigo aí estava a mãe a sogra e o autor na padelega se esperando com ação no curso do processo eu falei ué a senhora convidou não vieram atrás de mim para me pressionar então ficaram presos dali mesmo ficaram lá comigo pode passar eu sou mar vocês estão aqui eu sou mar da sogra né ah mas minha sogra era boa era boa ela me defendia né Sérgio ela torcia por mim olha minha sogra era boa a supressão de documento também tem casos que o homem pega rasga certidão de casamento para a mulher não entrar com o divórcio vai para a delegacia das mulheres então além é fácil de resolver porque é só ir no cartório tirar a segunda via mas difícil fica para ele que isso é o crime de supressão de documento e é pena alta seis anos de prisão inquérito também pode passar aí eu incluí aqui dois novos crimes que nem tem esse nem tem a ver com violência doméstica pastora mas achei interessante porque tem sido muito comum primeiro caso peguei na na abençoada de oeste a Gabi minha filha que até brinca comigo mãe vou te mandar de volta para de oeste eu falei não para que lá é de oeste que lá é loucura é muita coisa sabe para trabalhar e pouca gente são poucos policiais e lá eu peguei um caso de não existir ainda essa lei que é de 2018 eu estava anteriormente lá em que uma mulher tinha sido não violentada o homem tinha como é que eu posso dizer não era neopalpado se esfregado nela no BRT eu fui até numa audiência pública na alerja eu falei olha só primeiro a gente estava com representantes de todas as concessionárias de transporte coletivo aqui do estado eu falei olha BRT trata o público igual animal porque a gente não tem o mínimo de condições nem de segurança para trafegar naquilo porque parece que nós somos literalmente para entrar nós somos empurrados então ali o homem que tem esse problema já se aproveita da situação e se esfrega na mulher é isso que acontece isso até já tem quem for vítima disso porque pode acontecer se a gente usa o transporte público daqui do Rio infelizmente é a realidade inclusive pode entrar na justiça quanto a concessionária porque nós como os consumidores o BRT tem que garantir o nosso transporte de maneira segura isso é questão de segurança então os juízes já estão dando ganho de causa para as mulheres nesse caso aí depois eu fiz um estudo no direito português aí eu trouxe até para minha chefia na época o crime de importunação sexual mas aí o projeto não subiu mas subiu o projeto de um outro deputado uma confusão desse de projeto eu só sei que em 2018 graças a Deus surgiu o crime igualzinho que tem na legislação portuguesa de importunação sexual e a pena é alta por que a pena é alta? para possibilitar do delegado fazer o flagrante então lá atrás quando eu tive que liberar o homem pela porta da frente assinou um termo circunstanciado que a pena era muito pequena não podia manter preso assinou e saiu pela porta da frente ou hoje eu já faço prisão em flagrante graças a Deus isso aí foi uma libertação para os delegados porque para a gente o que eu falei a imprensa me procurou na época eu falei olha para mim como mulher é chocante me ofendia ter que liberar aquele homem só que a gente não pode ser arbitrário a gente tem que cumprir a lei mas hoje graças a Deus de tanta gente reclamar berrar o movimento das mulheres também é muito forte reclamam muito correm muito atrás dos direitos foi incluído esse crime no nosso código penal pode passar e isso aí também a pornografia de revanche porque tem nas relações muitas está acontecendo muito com o adolescente a troca de nudes às vezes mantém relação sexual e deixa filmar e depois no término da relação o homem até o garoto adolescente fica com raiva não aceita o término começa a disparar isso em rede social foto da mulher nua praticando relações sexuais com ele imagina a vergonha então antigamente era crime de injúria no máximo pena muito pequena mas agora em 2018 foi colocado como crime ver que foi no finalzinho de um artigo eles incluíram a questão da publicação das cenas de nudez e sexo sem o consentimento da vítima e a pena é alta e inclusive tem aumento de pena se o crime for decorrente de violência doméstica então é outro inquérito policial e já peguei caso desse que eu pedi prisão a gente pede para eu excluir perfil de facebook toma todas as providências em relação é porque eu tenho uma outra apresentação em crimes cibernéticos tem também que eu geralmente dou até para adolescente em escola então a gente toma todas as providências em relação ao meio da internet como exclusão de perfil tem como a gente identificar por mais que não identifique o perfil a gente consegue chegar pela tecnologia eu tive um tempo na delegacia de repressão aos crimes informáticos então assim eu fiquei bem esperta como correr atrás do perfil quem está divulgando isso então hoje está muito fácil de penalizar de chegar ao autor dessa pornografia de revanche que a gente chama e pode passar e aqui finalizo a minha apresentação falando para vocês que todos nós passamos por problemas e que Deus não deixa a gente passar por nada que a gente não possa suportar eu no meu trabalho por ter uma eu creio que na função que eu estou hoje foi Deus que me permitiu lá e a hora que eu falo para minha equipe a hora que Deus quiser me tirar de lá ele me tira Deus tem me honrado porque por mais que eu esteja no plantão recolhendo cadáver madrugada toda na rua na pista mesmo Deus tem me honrado que tem me colocado caso em que as famílias vão embora e me agradecem que eu não sei se caísse com uma outra equipe não sei se o tratamento seria o mesmo e eu acho muito interessante que o Sérgio reclamava para caramba é plantão você fica na rua perigoso e tal mas assim para a glória de Deus em policial chega não sei o que a doutora tem teve uma vez na favela eu já tinha descido o morro e subido várias vezes eu ia prender uma mulher aí na hora de prender a mulher eu falei não vai lá fulano o meu policial vai lá atrás ela não aguenta mas subi e desci esse morro aí ele me ligou doutora sobe aí porque a mulher está dando muita alteração o policial falou ontem no almoço que eu almoço com eles que eu fico o tempo todo com eles não tem jeito eu pisei na casa a mulher eu vou eu falei aí o policial falou assim doutora o que você tem eu falei tu quer ter o que eu tenho eu te ajudo aí no caso desse flagrante da menina o mesmo policial que até o pessoal diz que ele é da Umbanda ele está tomando o termo de alguém de uma testemunha aí eu cheguei sentei o termo dele ficou meio que indiferente para mim para minha decisão na hora quando eu sentei eu fiz a primeira pergunta e aí meu senhor o que você tem ele me falou tudo aí meu policial que dizem que é da Umbanda doutora o que a senhora tem eu falei você pode ter o que eu tenho você quer te ajudo então para a glória de Deus que eu fique lá no tempo certo e agradeço a Deus por vocês estarem me ouvindo e sempre à disposição tá pastora é um prazer estar aqui